Nós estamos aqui hoje com os atiradores da turma de 1982, o Marco, né, pela torre e o Marco Veloso. Eles vieram fazer um convite aos colegas, né, aos ex-atiradores e aos amigos para um churrasco de confraternização pelos 10 anos de passagem desse período do tiro de guerra. Você gostaria de falar alguma coisa para a gente, Marcos, a respeito desses 10 anos que se passaram? É, que apesar de ter passado 10 anos, hoje muita gente mudou, né, muitos casaram, têm filhos. Então seria mais um encontro de confraternização, completando aquilo que você falou, para unir o pessoal para saber, né, o que um está fazendo, o que o outro está fazendo, porque o pessoal se distanciou e na época do tiro de guerra o pessoal era muito unido. E hoje, né, cada um foi para um lado, então esse, o melhor, esse almoço, esse churrasco, é para, nós estamos convidando também que levem as mães, né, o pessoal que acompanhava o tiro de guerra, porque na verdade a mãe do atirador que fazia o tiro de guerra, que era aquela que tinha que levantar de manhã, fazer o café, passar a nossa farda, então, também o convite é extensivo à família dos ex-atiradores e os nossos amigos. Que levem as esposas, os filhos, para participar. E quem tiver interessado em ir confirmar a presença até quarta-feira, ou melhor, quinta-feira, para dar tempo da gente viabilizar as coisas que estão faltando. Como, por exemplo, quem tiver interessado em ir procurar o Marcos Eloso, eu ou o Du Guarnieri, na doceiria dele, que a gente vai estar arrecadando o dinheiro, porque esse dinheiro hoje não faz nada, para o pessoal, para nós organizarmos esse encontro de confraternização. E quando, mais ou menos, vocês estão pensando em fazer esse encontro? Quando? Quando? Ah, então que vai ser sábado agora, dia 22, 24, depois do feriado, para o pessoal que foi viajar para voltar no churrasco. Certo, e aonde vai ser? Vai ser lá na sede do tiro de guerra mesmo, às 10 horas da manhã, vai ter uma missa em ação de graça, que vai ser realizada pelo Frei Jairo, e depois da missa vai ter uma formatura dos ex-tiradores, e depois nós vamos desfrutar de um churrasquinho que vai ter lá. Ok, então, não tem o telefone mais fácil para contato? 624407. É o seu telefone? Meu telefone. Ok, 624407. Se eu não estiver, deixe um recado para a secretária confirmando o horário. Certo, então quem quiser participar desse almoço de confraternização dos ex-tiradores e dos amigos do Veloso e do Della Torre, e da turma, né, de 82, quem é que tem contato com o Della Torre pelo telefone 624407.